Eu recomei da feijoada, que a gente já comeu a feijoada ontem. Aí o maiúcio não comprou, o maiúcio deu cano em nós, não comprou os negócios. Ó, que a gente precisava. Aí eu chorei a tarde inteira ontem a feijoada, sabe? Passei mal de noite, sonhei, igual a mulher que sabe. Aí a Catita, olha aí. Cá, Catita. O que tem aqui, Catita? A Catita tem que fazer a feijoada. Tem o torresmo, é isso? Tem o torresmo. Aqui, o... Aqui é a salada que a Andréia fez. De couve. Laranja. Laranja. Que farofa fitness. Nutritiva. Por que é fitness? O que tem nela? Nutritiva. É feita de aveia? É feita de aveia e amêndoas. Olha. Então já vou passar longe. Esse aqui é aquele caldinho que eu falei apimentado? É. Com pimento. Quero saber do meu fígado. Daqui a pouco eu já faço o palco com vocês, talvez o palco, tá bom? Onde a gente vai, Toquinho? Onde é que a gente vai? Sou seu piloto. Peraí. Seu piloto. Já foi. Deixa eu limpar. Quem veio visitar a gente aqui na Cossinha hoje? Ela fica sempre mais pra uma parte afastada da fazenda. A luz. Quem lembra da história da luz que a gente levou ela, pegou ela num terreno baldio aqui em Aragua Paz. A gente levou 30 dias na clínica lá em Itaveraí. Olha aí. Olha aí que coisa mais gostosa. Vê se não vale a pena isso, gente. Olha aí. Olha aí. Né, minha princesa? Olha. Então que ela tá bonita. Ih, que coisa gostosa, gente. Ih, aí. Parece que sabe que a gente fez o bem. Se passar a mão aqui, vê os pontos, ó. Tem que dar ponto por dentro da barriguinha dela. Aí. Olha aí. Ih, 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 ih. Eu tô sorrindo, ó. É coisa boa. Olha aí que coisa gostosa. É mais uma, né?